Você não tem o direito de falar assim dele! Tenho sim, que é pro seu bem! Tudo o que fazemos é pelo seu bem! Mentira! É crítica em cima de crítica! Seu marido tá fazendo corpo mole, Marina! Em casa e no trabalho também! Mas isso não é verdade! Como não é? Eu acompanho vocês o tempo inteiro, tô vendo vocês aqui em casa! Você não vê nada! Você espiona! Você controla! Você fica olhando pelo buraquinho da fechadura! Isso é jeito de você falar comigo! Respeita sua mãe, menina! Ela não me respeita! Marina, você tá contaminada por esse rapaz! Tô, mãe! Eu tô contaminada! Ele é meu marido! E eu sou louca por ele! E o vagabundo! O vagabundo! O vagabundo! O que você falou? O que você falou, Silvia? Foi isso mesmo que você ouviu? Sabe o que eu acho, Diogo? O que você acha? Eu acho que você, que você tá pensando que você tá solteiro ainda! A impressão que você me dá é que você tá brincando de casinha de boneca! Pega a mulherzinha, faz amor! Pega a mulherzinha, vai almoçar! Pega a mulherzinha, vai às compras! Você ainda não realizou que você está casado, que você tem uma nova família, que seu filho vai nascer, porque fica muito fácil, né, você viver aqui, às nossas custas, usufruindo a mordomia toda dos pais! Eu quero ver quando esse filho nascer, eu quero ver você viver esse casamento de verdade, eu quero ver você com os pés no chão, vivendo o cotidiano e as dificuldades do dia a dia! Aí sim eu quero ver essa paixão resistir por mais de uma semana! Você tá torcendo pra essa paixão iluminada? Não, não tô, não, não tô! Você tá torcendo sim? Não tô! É esse o seu sonho, mãe? Ver o meu casamento explodir? Ver o meu casamento ruim como o seu? Que a cada dia te salva mais um pouco? Eu vou fazer de tudo pro meu casamento dar certo, mãe? Sabe por quê? Porque eu amo esse homem! Agora, se não der certo, você pode ter certeza! Eu não vou ser hipócrita como vocês dois, que levam um casamento falido, fracassado! Não admito que você fale assim comigo e com a sua mãe, menina! Marina, chega! A gente não devia ter vindo pra cá, esse foi o erro! E eu, idiota, não percebi isso! Tem mais uma coisa, eu não preciso morar aqui, eu não preciso do seu dinheiro pra fazer a obra do meu apartamento e muito menos do emprego na sua agência! Chega! Pra mim acabou! Eu quero viver em paz com a minha mulher e vou viver, quer vocês queiram ou não! Marina, vamos embora daqui! Olha aqui, pera aí, rapaz! Não fica se fazendo aí de vítima, ultrajada, porque isso não combina com você! Vamos conversar! Vamos botar a cabeça em ordem! Eu não tenho que conversar! Nós estamos indo embora! É isso! Fica muito fácil colocar a filha contra os pais! É muito fácil colocar a nossa filha contra a gente! Se tem alguém aqui que joga contra esse alguém, é você! Você disse olhando na minha cara que queria que eu perdesse o meu filho! Porque ia ser mais fácil eu me separar! Você disse sim! Porque eu achei que ia ser mais fácil pra você! Achei que ia ser mais fácil pra você porque eu não quero que você sofra como... Como você, mãe! Fala! Que eu não sofra como você sofre nessa porcaria de casamento sem amor! Que droga, mãe! Eu não tenho culpa! Eu não tenho culpa se você nunca mora em ninguém! Eu não tenho culpa, mãe, se você não se apaixonou! Eu sou diferente de você! Eu sou muito diferente de você! Gente, para com isso! Essa discussão só vai nos ferir, não vai levar a lugar algum... A discussão já acabou! Nós vamos para o hotel! Não, não, não! É isso! Não, não! Não faz isso, Marina! Não! Não foi isso que eu quis dizer! Afrânio, me ajuda! Eu não quero que vocês saiam daqui! O que eu quero é que você... O que você quer infernizar a nossa vida! Você não gosta de mim e torce para esse casamento não dar certo! Você é uma pessoa ressentida que está puxando meu casamento para baixo! Eu não sou obrigada a aturar isso! Não é verdade! Eu não estou puxando o casamento de vocês para baixo! Eu só estou querendo evitar que a minha filha parte do desastre maior! Silvia! Silvia! Minha filha, deixa eu falar! Diogo, o que é que você está fazendo? Eu já disse, eu não vou ficar mais um dia nesse apartamento! Vou para o hotel! Ah! Quando a reforma é do apartamento, não se preocupe! Que a partir de agora, quem assume a despesa sou eu! Olha, vamos nos acalmar! Não é assim que se resolvem as coisas! Deixa, deixa! Deixa ele ir! Deixa ele ir! O hotel se separou daí! A Helena está lá naquele hotel! Quem sabe ele faz uma boa dupla com esse tio! O hotel está separado da Helena? Mas eu não estou me separando da Marina, não! A Marina vai comigo! Vocês acham que eu ia deixar a minha mulher aqui na mão de vocês dois! Mas ele é a nossa filha! Ela é minha mulher! Meu amor, vai arrumar suas coisas, tá? Minha mulher! Minha mulher! Quero ver essa dedicação toda quando você estiver morando sozinho! Chega! Chega para mim também! Chega! Para mim chega! Não façam isso, por favor! Vamos conversar! Estamos de cabeça quente! Quanto ao apartamento... Deixa, pai! Vai ser melhor assim! Você é desse estado e eu... A Fran, eu posso deixar que da minha mulher cuido eu! Vai cuidar da sua que eu acho que ela está precisando!